A paz do Senhor a todos, bom dia, estamos iniciando mais um café da manhã com Deus. Hoje, no dia 25 de novembro, domingo, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Hebreus, capítulo 13, versos 2. A palavra diz, não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando aqui, sem o sabor, alguns acolheram anjos. Amém e graças a Deus. Bem-vindo, estranho. Este é o tema da meditação nesta manhã de domingo. Nem todos podem servir em uma terra estrangeira, conduzir uma organização de ajuda humanitária ou voluntariar-se para oferecer sopa aos moradores de rua. Mas quem não pode ser hospitaleiro? Você tem uma porta da frente? Uma mesa? Cadeiras? Pão e carne para fazer sanduíches? Parabéns, você acaba de se qualificar para servir no mais antigo dos ministérios, a hospitalidade. Você pode se juntar à categoria de pessoas como Abraão, ele alimentou não apenas os anjos, mas o Senhor dos anjos. Gênesis, capítulo 18 Raabe, a prostituta, ela recebeu e protegeu os espias. Josué, capítulo 6, versos 22 e 23 Marta e Maria, elas abriram sua casa para Jesus. João, capítulo 11, versos 1 a 45 Zaqueu, ele recebeu Jesus em sua casa. Lucas, capítulo 19, versos 1 a 10 E o que dizer do maior exemplo de todos? O certo homem de Mateus, capítulo 26, verso 28 Um dia antes de sua morte, Jesus disse aos discípulos Vão até a cidade, procure certo homem e digam O mestre manda dizer A minha hora chegou Os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa Você gostaria de ser um dos que abriram sua casa para Jesus? Você pode ser O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos? A mim o fizeram Mateus, capítulo 25, versos 40 Ao acolher pessoas estranhas à sua mesa Você está acolhendo o próprio Deus Amém E graças a Deus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto